Onde vai? O que? Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Você no débito, por favor. 77,40. Cartão? Tudo bom, que difícil. Segura. Só o débito. Está indo já. E aí, parça? Está difícil acertar. Oi? Como é que consegue dirigir assim? A gente também não sabe. A gente também está pensando a mesma coisa. É um mistério. Ativa assim. Tem um com o bondeiro aí. Não, para o funcionamento não ativa não. Ou não, você ativa. Falou. Aperta. Calma. Calma. Só isso? Só isso. Obrigado pelo serviço da tua. Bebeu agora, agora é a melhor parte. Uh, o chão. Atirou, atirou, atirou. Pega aí. Ai, cara. Aí? Vai. Passa para o Burgos, pega aí. Não é Burgos? Figueira o artifício, não deve pegar não. Bota no Macau. Burgos. Não, não, Burgos, pega aí. Porra... Eu chego do ali, aliás, do aliás. Deixa eu pegar, vai. As vezes... Tchau! Obrigado por servir essa pere! Muito bom! Posso tirar o... Tiro, por favor! Estou aí! Super D! Caralho, mano!